Vou falar um negócio de você, Breno, assim, dos anos que eu joguei futebol, tem hora que o cara, é igual esse jogo do Cruzeiro, muita gente, eu ouvi repórter falando que o Cruzeiro tem o melhor elenco, que o Cruzeiro tá no melhor momento, que o Cruzeiro tá isso, que o Cruzeiro, eu com o meu entendimento de jogador, eu não sou estudioso de futebol, só vou falar a coisa sem ser torcedor, eu acho que o Cruzeiro tem um bom elenco, mas o elenco do Galo é muito melhor do que o elenco do Cruzeiro, se botar peça por peça. Outra coisa, que eles falaram que o Cruzeiro tá jogando melhor no campeonato brasileiro, beleza, tá jogando melhor, só que num clássico é outro campeonato, é diferente, você pode ter um elenco top, pode ter um time menor, mas isso vai depender muito de como o jogador vai encarar o clássico, de como o jogador vai se portar dentro de um clássico, dependendo, esse negócio de tática, muita tática dentro de um clássico, isso não funciona, o que funciona é você, o jogador, incorporar esse tipo de jogo, o jogador entender esse tipo de clássico, igual o Atlético, o Atlético é um time que sabe jogar, é um time que tem jogadores clássicos, tecnicamente melhor que o Cruzeiro, o que que eu posso, que eu preocupo muito? Que o Atlético não pode entrar com preguiça, com só querer jogar com a bola, não, o Atlético tem que igualar na pegada com o Cruzeiro, igualar na disputa, competir com o Cruzeiro, tecnicamente nosso time é muito melhor, o problema do clássico é que os times se equiparam e o que ganha ali é os detalhes e a vontade e a disposição de jogar o clássico.